Boa tarde, Juninho. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui em Paranaíba. Casal é preso por tráfico de drogas no Jardim América. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, uma equipe policial realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim América por volta ainda às 7 horas e 40 minutos da noite de ontem, dia 11. Em certo momento, os policiais visualizaram um indivíduo já conhecido no meio policial por ser usuário de drogas, saindo de uma residência, onde essa mesma casa também é constantemente alvo de denúncias anônimas relatando que não para de entrar e sair pessoas do local. Então foi realizada ali a abordagem ao homem de 45 anos e após revista pessoal, os policiais localizaram uma trouxinha de craque dentro de sua boca. Ao ser perguntado onde o mesmo teria comprado a droga, ele respondeu que teria adquirido na residência de onde ele saiu, onde os policiais flagraram ele saindo. Diante do flagrante delito, a equipe policial então adentrou a residência e localizaram dentro da casa os autores, o homem de 30 anos e a mulher de 25. Após revista na casa, ali na residência, foi encontrado dentro de um bloco no quarto do casal, um invólucro contendo aí 32 trouxinhas de craque dentro de uma bolsa. Também no quarto foi encontrado uma certa quantia em dinheiro, totalizando ali 240 reais, tudo em notas trocadas. Foi localizado também três aparelhos celulares e uma televisão ao qual os autores não apresentou notas fiscais, procedência. No momento em que os policiais localizaram ali os entorpecentes, a mulher em tom de deboche disse que ela vai assumir a droga, pois está grávida e não ficaria presa. Diante do exposto, foram conduzidos aí os autores, o entorpecentes, o dinheiro e os eletrônicos até a delegacia para as providências cabíveis. Mas a mulher está ousada, né? No momento da prisão, ela já dizendo que não vai ficar presa. Olha, a mulher tem bolsa furtada e, além de documentos, 1.500 reais são levados. Um baita prejuízo aí para essa trabalhadora. Compareceu a delegacia de polícia por volta da meia-noite e 45 minutos, já no início da madrugada de hoje, a vítima, a mulher de 43 anos informando que trabalha de cozinheira em uma pizzaria. Segundo ela, na data de ontem, ao finalizar a sua jornada de trabalho, notou que a bolsa, a sua bolsa ali, que estava nos fundos da pizzaria, em cima de uma cadeira, havia sumido. A mulher relatou à polícia sobre um possível suspeito, um indivíduo conhecido na região, informando que, geralmente, ele fica rondando ali, pelas ruas, nos fundos ali da pizzaria. A mulher também até informou ali, a equipe policial, o apelido desse suspeito. Acrescentando também que é fácil acessar os fundos ali do estabelecimento comercial. Segundo a vítima, na bolsa estava o documento de dois veículos, cartões de banco, Banco da Caixa, Bradesco, BV, Santander, Brasil Vale Renda, e todos esses documentos, esses cartões aí, em seu nome. Também estava o seu CPF, RG, carteira de trabalho e uma certidão de nascimento de sua filha. Vários boletos da Gazin e a quantia de R$ 1.500. Do mesmo modo aí, a mulher, após constatar todas essas informações e esse furto e não encontrar a bolsa, ela procurou a delegacia para registrar a ocorrência e os policiais agora, os investigadores ali, vão tentar encontrar esse possível suspeito. Essas são as informações para hoje de Paranaíba, Gia Martins, para o Pulseira de Prata. Tenham todos um bom final de semana.